oi meninos meninas tudo bem por aí hoje nós vamos fazer as trancinhas das olimpíadas vão fazer umas tranças três tranças para cabelo preso para quem faz esportes e tudo mais né então a primeira repartir o cabelo bem no meio de fora fora do nariz até a nuca e vamos fazer a trança embutida normal trazendo não igual a boxeadora a trança boxeadora ou aquelas da kim kardashian das kardashian lá elas são invertidas elas vêm bem aqui em cima paralela a linha aqui e desce até a nuca essa que nós vamos fazer é a embutida normal não invertida então você puxa que três mechas e vai embutir cabelo em cima e embaixo e vamos direcionar mais assim na diagonal não paralela à risca sempre bem justa apertada porque como você vai praticar esporte não pode ficar soltando o cabelo e transpira e fica grudando em tudo um lado tá pronto parece a a trancinha da alice no país das maravilhas nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado e essa é a nossa trança número 1 vamos pra próxima a segunda trança é outra que com o elástico que prende bem o cabelo também é bem bacana para fazer esportes então nós vamos pegar uma primeira mecha de cabelo no alto peiteia tudo pra trás e prende com o elástico aqui em cima agora nós vamos pegar aqui cabelo acima da orelha ambos os lados novamente e por último prender o restante do cabelo nós temos a nossa segunda trança e vamos já já para a terceira a terceira trança para a academia nós vamos fazer no velho e bom rabinho de cavalo em cada parte nós vamos fazer uma trancinha de três normal bem apertadinha vamos mandar beijo rafaela laurena juliana freire a jula aline santos e tainara lopes todo esse pessoal aí que participa do canal manda comentário fala dá um joinha fala se gostou se não gostou muito obrigada um beijão para todas reservando e a segunda mecha outra trança não precisa repartir essas três mechas iguais pode fazer uma grossa outra fina fica até legal essa diferença e você pode fazer trança de três de quatro em cada uma também não tem que ser as três iguaizinhas pode inventar a moda reservando e a terceira mecha e se você gostou do vídeo se foi útil para você compartilhe aí nas suas redes sociais mande sua sugestão inscreva-se aqui fique com a gente configure aí o canal para receber os vídeos todo sábado e agora eu tranço as tranças e você prende as três no mesmo elástico pronto essa é a nossa terceira trança para a academia e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.